Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta ao canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resenha. Hoje eu conto pra vocês um pouquinho sobre Seduzido por Acaso, que é o quarto e último volume da série Della Vega. Dale! Verônica Castelli passou anos casada com o melhor amigo até entender que não era feliz no relacionamento. Após o divórcio, Nick decide entrar em um aplicativo de relacionamento pra ver se encontrava pessoas que procuravam o mesmo que ela. Liberdade, sem relacionamento sério. Nick também tem um faro aguçado pra alavancar negócios. E ela procura investir em algo diferenciado após vender a sua agência de modelos. Juan Della Vega é um psicólogo renomado na Espanha, que lida com casos complexos, como responsabilidade afetiva e dependência emocional. Ele não se envolve romanticamente por escolha, mas se permite viver noites calientes através do seu clube, o Enigma. Juan precisa de ajuda pra administrar o clube, porque sente que ainda falta algo. Quando Verônica pensa que Juan é o cara que deveria conhecer, por causa das fotos no aplicativo de relacionamento, o mundo dos dois colide. Depois de firmar uma parceria pra alavancar o Enigma, Juan começa a perceber mudanças em si. E tudo isso graças à ajuda da Verônica. Até porque ela sabe lidar com a indústria do entretenimento como ninguém. Regras e pessoas felizes fazendo bom uso do Enigma deveriam ser suficientes na vida do Juan, certo? Afinal, ele lida com isso há anos. Mas por que ainda parece faltar uma peça nesse quebra-cabeças? Verônica está vivendo a sua liberdade, mas nada completa. Parece que ainda falta algo. O que mais ela poderia querer? E entender um sentimento e senti-lo são duas coisas completamente diferentes, que levam um tempo pra mente humana compreender. Seduzido por Acaso é um livro muito mais denso do que os outros da série. Porque como Juan é psicólogo, há muitas conversas, há muitos sentimentos envolvidos. E acompanhar a evolução dos personagens foi algo lindo, porque Juan e Nick mantêm uma conversa com muito respeito, muito acolhimento. E a Aline mais uma vez se superou. Ela conseguiu dar narrativas diferentes pro Juan. Tanto pro Juan psicólogo, quanto pro Juan empreendedor dono do Enigma. E ela também conseguiu fazer com que a Verônica fosse uma protagonista feminina muito bem-sucedida. Ela conseguiu fazer com que a Verônica fosse assertiva nas comunicações, que respeitasse o espaço dos outros e também se fizesse respeitar sem arrogância, mantendo sempre a elegância. Bom, essa foi a minha resenha pra Seduzido por Acaso, que é o quarto volume da série Bela Vega, da Aline Santana. Eu amei acompanhar os meninos, principalmente conhecer um pouco mais do Juan no livro dele. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Deixem um like, deixem um comentário. Se inscrevam, caso ainda não sejam inscritos. Mas vejo vocês na próxima resenha de Maridos por Acaso. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho